E galera, essa é a segunda vez que eu faço esse vídeo porque a primeira não gravou nada! Então fica com a gente que hoje eu vou mostrar uma ferramenta muito legal. Eu sou o Alancarcio e você está no Ponta de Flecha. Bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês a ferramenta Stullen, tá? O Multitool da Stullen, que um amigo meu me emprestou. Esse Multitool é herança de família, como ele mesmo disse. Eu esqueci de pedir autorização se eu podia falar o nome dele, como ele não disse nada, como eu não falei, então eu não vou poder falar. Esse Multitool não é novo, ele já está sendo usado, como eu falei, é herança de família. Ele falou pra mim que o pai dele usava e passou pra ele e ele me emprestou pra me mostrar pra vocês, tá? Então dá pra ver que ele tem marcas de uso. Tá ok galera? Não sei quanto tempo tem, mas é de boa qualidade. Vamos lá, mostrar a ferramenta principal de todos os Multitools, que é o alicate. Tá ok? É um alicate que parece ser extremamente robusto. Tá galera? Ele tem a parte da pinça. Aqui que é pra abrir porcas. Um corta-fios e um descascador de fios. Tá ok? Não tem mola. Uma coisa legal desse Multitool é que eu achei ele muito parecido esse desenho com o Multitool da... Ai, aquele chinês, meu Deus. Fugiu o nome. Da Ganso. Tá? Se alguém souber qual é o modelo da Ganso, que ele se parece, depois deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Tá bom? Então vamos lá. As ferramentas ficam aqui na lateral. Nessa lateral eu tenho a faca principal. Tá? O que dizer? Ah, ele tem isso aqui que é pra ficar, deixar a pega mais confortável. A faca principal eu não afiei ela, tá galera? Eu não mexi com a parte de afiação do jeito que ele me emprestou. Tá aqui. Esse canivete, esse Multitool, ele usa num ambiente totalmente urbano. Ele não vai pra campo com ele. Ele não é sobrevivencialista. Ele é só um cara que trabalha muito e a ferramenta safa a vida dele. Então a lâmina tá relativamente afiada. Tá ok? Sinceramente, pra trabalhos assim pesados que nem o que eu tô fazendo aqui, não é confortável tá com ele na mão. A pega é grande, pelo menos pra minha mão. Então se torna um pouco desconfortável fazer isso. Tá ok? O que mais que nós temos aqui? Ah, não sei se dá pra ver aqui, tem um ferrinho aqui. Que serve como mola, como a trava dele e tal. Ok galera? Não sei se dá pra ver. Ele se mexe. Eu vou abrir. Ele fechou. E aqui serve como se fosse mola, como trava pro canivete. Eu tenho uma pequena chave philips. Perdão, chave fenda. Tenho aqui uma chave philips normal. E ainda desse lado eu ainda tenho uma lima com duas granulação, vamos assim dizer. Tá ok? E aqui eu posso dizer que é uma chave de fenda também. Desse outro lado eu tenho um abridor de latas, tá? E essa parte tá mais durinha aqui, vamos lá. Um abridor de latas. Tenho uma chave de fenda média. E uma... Travou tudo. Calma aí. E uma pequena lâmina que não está... Essa aqui não está afiada, galera. Tá bem, bem lisona. Apesar de tá tirando o material, não tá... Não posso dizer que isso aqui tá afiado não. Tá? É mais... Sai mais pro lado do que na parte de corte. E uma coisa que eu achei bem legal nela, tá? Nesse multitool que eu gostei. É a pequena serrinha que ele tem. Tá? É uma serra extremamente pequena. Deixa eu ver se eu descubro quantos centímetros. Vamos ver quantos centímetros ela tem. Pegar aqui meu paquímetro. Pra gente ter mais ou menos uma ideia de quantos centímetros de área de corte a gente tem aqui, tá? Então eu tenho aproximadamente 5 centímetros... Aproximadamente 5 centímetros de área de corte. Não sei se tá dando pra ver muito legal, mas tá aqui 5 centímetros de área de corte. Pra fazer gatilhos, pequenos entalhes... Olha, eu acho que eles servem muito bem. Vamos tentar serrar essa madeira aqui. Tá? Vamos lá. Vou apoiar ela aqui na mesa e vamos lá. Vamos lá. Por isso é pequeno Fica um pouco mais difícil Utilizar a serra Mas Vamos lá que está serrando Agora consegui um apoio aqui Fica quase Está aqui Cortezinho limpo Eu que não sou bom em Trabalhos manuais Esta aqui é uma ferramenta bem interessante para se ter Em campo Tá galera Vale a pena ter É Stanley, é de qualidade Gostei bastante Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu like Para dar aquela fortalecida no canal Compartilhe o seu vídeo com seus amigos Principalmente aquele que gosta de ferramenta Porque eu nunca tinha visto Um multitude da Stanley São ferramentas mais normais do dia a dia Então deixe seu like Compartilhe esse vídeo Por favor Se inscreva no canal Para dar uma fortalecida para a gente Lembre-se Examine tudo E retenha o que for bom Eu sou o Alan Cassio E você está no Ponta de Flecha E eu sou o Alan Cassio E eu sou o Alan Cassio E eu sou o Alan Cassio